Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal, na última edição do Repórter NBR nesta segunda-feira. Maior crescimento do PIB e menor inflação. Estas são as projeções divulgadas nesta segunda-feira no boletim Focus do Banco Central. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. O boletim Focus confirma esta melhoria nas previsões para a economia brasileira em 2017. Em relação ao índice oficial da inflação, pelo boletim Focus, ele caiu para 5,12% no ano que vem. E a previsão de crescimento da economia aumentou para 1,2%. São números, Zé Luiz, que se aproximam muito daqueles que estão sendo utilizados pelo Governo Federal para a finalização do orçamento do ano que vem. Que, como falamos mais cedo aqui na TV NBR, pode ser enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional ainda nesta semana. Você tem informação também sobre a balança comercial, né? Olha, Zé Luiz, o saldo positivo na terceira semana de agosto ficou em 541 milhões de dólares. Isso significa que vendemos mais do que compramos do exterior, isso em termos de bens, serviços, mercadorias, produtos básicos e industrializados. O boletim Focus, por exemplo, desta semana indica que o saldo positivo da balança comercial em 2016 deve ficar em torno de 50 bilhões de dólares. Bom, de janeiro até a terceira semana de agosto já atingimos quase 31 bilhões de dólares. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. Uma boa noite para você. O governo brasileiro manifestou solidariedade aos parentes das vítimas do atentado ocorrido em Galcaio, na Somália. Ao menos 10 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores reiterou repúdio a todos os atos de terrorismo e apoio aos esforços de consolidação das instituições naquele país. As Forças Armadas vão continuar a trabalhar na segurança do Rio de Janeiro durante as Paralimpíadas. A partir de 31 de agosto, cerca de 23 mil militares estarão na cidade. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, destacou o trabalho durante os Jogos Olímpicos. 43 mil militares fizeram parte da segurança das Olimpíadas em todo o país. Cerca de 23 mil só aqui no Rio de Janeiro. Coube a eles, por exemplo, a segurança dos dois aeroportos do Rio e dos arredores deles, das vias expressas que passavam pelos locais olímpicos e de pontos estratégicos, como o Pão de Açúcar, o Corcovado e a Pirolímpica, instalada próximo à Igreja da Candelária. A atuação das Forças Armadas também contou com missões marítimas e aéreas, com abordagem de embarcações e interceptação de aeronaves. 78 ocorrências de material abandonado foram atendidas como medida de prevenção ao terrorismo, 51% delas no Rio de Janeiro. O que, na verdade, nós tivemos um grande incremento foi entre inteligência, o nosso sistema de inteligência, inclusive a inteligência militar, de Polícia Federal e da ABIN, com inteligências dos demais países por conta da questão do terrorismo, Cristina. Então isso houve, inclusive nós tivemos aqui um centro internacional de inteligência trabalhando e cooperando conosco aqui. E isso funcionou muito bem a contento. O ministro da Defesa também lembrou que a operação ainda não acabou e que o mesmo efetivo vai ser mantido durante as Paralimpíadas. A garantia da lei da ordem continua e nós continuamos cumprindo o nosso papel. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, que você acabou de ver aí, também afirmou que as Forças Armadas vão atuar na segurança do Rio de Janeiro durante as eleições municipais. A nova estratégia de promoção das exportações e de atração de investimentos estrangeiros para o Brasil foi apresentada esta tarde no Rio de Janeiro. E a repórter Luana Karen acompanhou o evento e traz para a gente agora as informações. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite, boa noite a todos. A nova campanha é a Bi Brasil, que em um vídeo mostra um país competitivo, criativo, sustentável e tecnológico. A campanha será divulgada principalmente nas redes sociais. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a prioridade é abrir novos mercados, fazendo esforços para procurar oportunidades onde quer que elas estejam, sejam nos países desenvolvidos, na nossa região ou até na África e na Ásia. O ministro também afirmou o ser obsoleto o atrelamento a blocos econômicos. Segundo o José Serra, nós temos o sétimo ou oitavo produto interno bruto do mundo, mas ocupamos a vigésima quinta posição nas exportações. Temos que fazer realmente a venda da nossa marca. Mais do que commodities, nós temos que passar a vender marca. Claro que isso não é absoluto, mas é uma boa meta, uma boa diretriz para se seguir. O Brasil tem que mostrar que tem qualidade, que suas exportações são de grande qualidade, como é o caso, por exemplo, dos alimentos. A produção agrícola no Brasil, com todos os problemas que tem, é a mais sustentável do mundo, segundo a FAO, das Nações Unidas. Os consumidores do mundo devem saber disso. Isso ajuda a vender. O repórter NBR desta segunda-feira termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às nove da manhã, com a primeira edição do dia. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.